Araraquara, cidade paulista com o maior número de casos da variante brasileira do coronavírus, não tem mais leitos de UTI para pacientes da Covid-19. O governo do estado começou a enviar equipamentos para a instalação de 70 novos leitos hospitalares. Presa numa saudade que já dura quase 20 dias. Vera está com a irmã mais nova internada desde o início do mês com Covid-19. Leia, de 48 anos, ficou 10 dias entubada. A lição que eu tirei disso foi medo, muito medo. Ninguém está, assim, acreditando, até pegar. Não vejo a hora de ir embora para casa, para ficar com meus filhos, com minha família. É tudo o que eu mais quero. Sem leito de UTI disponível em Araraquara, ela precisou ser transferida para um hospital em São José do Rio Preto, a 170 quilômetros da cidade. Vera também foi infectada pelo novo coronavírus. Minha quarentena seria o último dia, dia 1º. E nesse dia eu fui internada. Muito mal, sem respirar, com a saturação baixa. Araraquara, no interior paulista, fica a quatro horas da capital. A cidade soma mais de 12.600 casos de Covid-19. Só neste ano, a doença já matou 60 pessoas, mais do que a metade do registrado em 2020 inteiro, quando o município contabilizou 98 óbitos pelo novo coronavírus. Aqui foram confirmados, até agora, 12 casos da variante brasileira do vírus, descoberta em Manaus. A nova cepa também já foi detectada em outras três cidades do estado de São Paulo. Quais são as características dessa cepa? Uma, o aumento considerável da transmissibilidade. A capacidade dela transmitir é muito maior. E a segunda é de infectividade. Ela causa um processo infeccioso muito mais agudo e rápido nos portadores. 24 horas por dia, a unidade de pronto atendimento tem recebido pacientes com sintomas da doença. Os que precisam de cuidados mais específicos são encaminhados ao hospital de campanha, montado no início da pandemia. A situação é mais grave para quem precisa de uma vaga numa unidade de terapia intensiva. A Santa Casa, que atende pacientes do SUS, está com 100% dos leitos para Covid-19 ocupados. Sem poder fazer novas internações, a unidade tem encaminhado os doentes para outras cidades. Enquanto isso, o município de quase 240 mil habitantes está com as ruas vazias e quase tudo fechado. Desde segunda-feira, só funcionam os serviços essenciais. Para garantir que os moradores respeitem o lockdown, agentes de trânsito fazem operações de bloqueio em pontos diferentes da cidade. O senhor está cumprindo o decreto, saindo de casa, só para ir no mercado, na farmácia. Valdemir saiu para ir ao banco. Eu vou fazer isso. E depois? E depois ir para casa. É onde muita gente vai precisar ficar, ainda por um bom tempo. Eu estou com medo de sair na rua. Eu, por enquanto, é do portão para dentro. Eu vou fazer isso.